O primeiro que tem que ter esperanças é o médico. Se teu médico não tem esperanças no teu caso, duas opções. Uma, ou passamos para um tratamento que ele acredita que terá esperanças, ou doação. Dois, buscamos um médico que tenha mais experiência, um médico que tenha outro laboratório, um laboratório que tenha uma equipe, às vezes nem é o médico, às vezes é a equipe que você tiver, que possa te acompanhar e tente resolver para você. Muito importante a esperança, e esperança é o último que temos que perder. E o casal muitas vezes também nos convence. E o casal, porque o casal que ele é persistente, ele tem altíssimas chances de conseguir uma gravidez. Por quê? Porque o casal que desiste antes é o que realmente não engravida. O casal que persiste é o que vai chegar. E em geral é esse, fazendo mais ou menos esforço, aquele casal que vai conseguir atingir e chegar naquele embrião que nos dá chance de gravidez, por mais que seja na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na décima tentativa, muitas vezes ele vai chegar. E se tecnicamente acreditamos que com todas as ferramentas que temos, com as técnicas, com os protocolos de mínima estimulação, com tudo o que for, nós não vamos, ou nós acreditamos que não conseguimos, a ovo doação, ou seja, utilizar a ajuda de um óvulo de alto potencial que nos dê um bom embrião, também é uma possibilidade para vocês engravidarem. Mas sempre procurem ajuda, discutem com seu médico, não percam as esperanças. Legenda Adriana Zanotto